E para fazer a nossa cestinha vamos precisar de um círculo de 12 centímetros e vamos precisar aqui de uma tira de papelão na medida de 5 centímetros por 40 centímetros. E vamos enrolar ela assim até o final para poder estar modelando aqui no nosso círculo, tá pessoal? Agora é só desenrolar e vamos colar aqui no nosso círculo com a cola quente. E vamos lá. E ficará assim a nossa cestinha. Agora vamos precisar aqui de um círculo de EVA na medida de 12 centímetros de diâmetro. E vou fazer aqui a colagem com a cola instantânea. Vocês podem estar usando outra cola aí da sua preferência, mas eu acho essa daqui melhor para estar fazendo esses trabalhos com EVA, tá bom? Então é só passar aqui a cola e colocar aqui o nosso círculo e pressionar um pouco até a cola grudar bem. Vamos precisar aqui também de um pedaço de EVA na medida de 36 centímetros por 7. E vamos colar aqui com a cola instantânea, deixando 2 centímetros assim para fora, tá? Para dar o acabamento. Então aqui é super fácil, é só ir passando a cola e ir colando o EVA aqui na parte de dentro. Então aqui é um pedaço de EVA na parte de dentro. E ficará assim, pessoal. Agora vamos pegar aqui essa parte e vamos dobrar ela assim para fora. Vai dobrando com cuidado e vai ficar assim dessa forma, tá pessoal? Então vamos dobrar todo esse EVA aqui, fazendo como se fosse uma bainha mesmo. Depois disso, pessoal, vamos pegar aqui a nossa cestinha, vamos puxar aqui o EVA e vamos passar a cola para colar. Para a parte de baixo, vamos precisar aqui de outro círculo na medida de 12 centímetros e meio e vamos fazer aqui a colagem com a cola quente. E para essa parte aqui, pessoal, vamos precisar aqui de uma tira de EVA na medida de 41 centímetros por 5. E vamos colar aqui, gente, sobrando um pedacinho aqui, mais ou menos 1 centímetro dessa parte aqui, tá? E ficará assim. Agora essas rebarbas aqui é só ir tirando com a tesoura. Para a alça, vamos fazer um pedacinho aqui, vamos fazer um pedacinho aqui, mais ou menos 1 centímetro. Para a alça, vamos precisar aqui de duas tiras de EVA, a maior na medida de 40 por 3 e a menor na medida de 40 por 1,5. E vamos fazer aqui a colagem com a cola instantânea. E vamos fazer um pedacinho aqui, vamos fazer um pedacinho aqui, vamos fazer um pedacinho aqui. E agora vamos colar aqui a alça na nossa cestinha. Eu vou colar, pessoal, nessa marcação que já tá aqui, tá? Pessoal, vou colar aqui tudo na mesma direção para não ficar com acabamento feio, tá bom? Então, vou começar aqui a colar na emenda aqui dos EVAs. E para as florzinhas, vamos precisar aqui. De um pedaço de 20 por 3 centímetros e vamos cortar aqui andulado, pessoal. Não precisa ser bem certinho. O interessante é que seja um maior que o outro para a flor ficar bem bonitinha, tá, pessoal? Então, vai cortando assim, regular mesmo, que vai dar certo, tá bom? E ficará assim, pessoal. Essa outra parte aqui, reservem que dá para fazer outra florzinha, tá? Então, aqui é só ir enrolando, gente, até o finalzinho. Chegar aqui na pontinha é só passar a cola e colar. E está pronto aqui a nossa florzinha. E vamos precisar de várias florzinhas dessa, tá, pessoal? E agora, pessoal, vamos estar fazendo aqui a colagem das nossas florzinhas aqui na cestinha. Então, aqui é super fácil, pessoal, é só ir passando a cola e ir colando aqui na cestinha, deixando mais ou menos um espaçamento de 1 centímetro entre uma e outra, tá? E nessa parte aqui de baixo, pessoal, vamos estar colando aqui as florzinhas, intercalando, tá? Sempre colando uma no meio da outra, assim, dessa forma, tá vendo? Super simples, pessoal. E ficará assim a nossa cestinha, todas com as florzinhas coladas. Olha que charminho que já vai ficando. E agora, vamos estar fazendo aqui um lacinho. Vocês vão precisar de um pedaço na medida de 20 centímetros por 4. Vão dobrar ao meio, assim, dessa forma. E aqui, vocês vão cortar no modelo de um lacinho, gente. É super simples, é só vocês seguirem da mesma forma que eu estou fazendo aqui no vídeo. Depois de cortar, pessoal, é só passar a cola aqui nas pontinhas e ir colando aqui o nosso lacinho. Agora, vamos precisar aqui de uma teirinha de meio centímetro, tá? E o comprimento, gente, é que faça a volta aqui no lacinho, tá? Então, é só ir passando a cola instantânea aqui e colar aqui essa tirinha para dar acabamento. E ficará assim. Agora, para dar um charminho a mais, gente, eu vou estar usando aqui essas meia pérolas autocolante, tá? Mas vocês podem estar usando qualquer outra coisa que vocês tiverem em casa. E assim, vocês podem estar usando aqui. E ficou assim, pessoal, a nossa cestinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like, se inscreva aqui se é novo, tá? E ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá, pessoal? Então, tchau, tchau e até o próximo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.